Você já conhece o propranolol? Ele é um medicamento também conhecido pelos nomes de Inderal e Rebatem. Nesse vídeo eu vou explicar para que serve o propranolol, como ele funciona, as contraindicações, como usar e as reações adversas. Olá, aqui é a Lini, eu sou farmacêutica e toda semana eu posto um vídeo aqui no canal para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui e ativa o sininho, para que assim você seja avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, o propranolol tem muitas indicações. Ele serve principalmente para tratar a hipertensão, que é a pressão alta, e também para prevenir a enxaqueca em pessoas que têm enxaqueca muito frequentemente. Algumas outras indicações dele são para tratar problemas do coração, como por exemplo, arritmias cardíacas, e também para ajudar em controle de tremores, tratamento da ansiedade e do hipertireoidismo. E o propranolol, ele é um beta-bloqueador, ou seja, ele bloqueia os receptores adrenérgicos, que são receptores que têm muitas funções. Uma delas é aumentar o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. Então, bloqueando esses receptores, o propranolol diminui o débito cardíaco e também a pressão arterial. E uma dica extra para você que está procurando alguma outra alternativa para complementar o seu tratamento para enxaqueca, é um vídeo da Fab Correia, que fala sobre aromoterapia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aromoterapia é uma forma 100% natural e que pode ajudar muito com a enxaqueca e também com diversos problemas da saúde. Bom, o propranolol, ele é contraindicado em muitos casos. Vou falar aqui as principais contraindicações, que é no caso de hipotensão, que é a pressão baixa, brade cardíaca, que é quando os batimentos do coração estão muito baixos, para pessoas que têm asma, também é contraindicado em casos de insuficiência cardíaca e também após um jejum prolongado. Sobre o modo de usar, é importante lembrar que os comprimidos têm que ser ingeridos inteiros e preferencialmente com um copo de água. E a dose, ela varia com a indicação do tratamento e, além disso, é decidida junto com o médico. Sobre as reações adversas, as principais são fadiga, brade cardíaca, mãos e pés frios e o fenômeno de Heinold, que é quando acontece uma descoloração dos dedos das mãos e dos pés. Também pode acontecer problemas com o sono e pesadelos. E é importante lembrar que se ocorrer a interrupção súbita do tratamento, pode ocorrer o efeito rebote, que seria um aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Por isso, é muito importante só interromper o tratamento com a orientação do médico. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui e também comentar as suas dúvidas. Muito obrigada por assistir até aqui e espero ter ajudado. Tchau, tchau.